Eu só estou querendo dobrar o lençol que eu tirei, eu arrumei e troquei a roupa de cama. Eu só quero arrumar aqui, porque secou tudo. Quem que consegue? Ó, quem consegue? Nicolau Miao e Mary Ellen. Eu quero arrumar aqui, com licença, é possível? Não, aí eu filmo, porque eu acho lindo isso, né? Eu quero arrumar aqui, ó, licença. Mas não consigo arrumar. Eu preciso arrumar, aqui ó. Eles pensam que eu estou brincando. Eu estou mesmo. Eu estou mesmo brincando. É cama grande. E aí, ó. Desarrumaram tudo a coxa. E agora vai deitar aqui? Mary Ellen, sai. Olha, arrumar a cama com o gato, não tem condição. Não tem condição. Você já ouviu um filminho que falava exatamente isso. Tira o gato. Puxa o lençol. Põe o gato. O gato entra. Puxa o lençol. Não. Chega. Hoje é 17 de fevereiro. Nossa senhora, olha lá. Agora vem outro aqui. 17 de fevereiro de 2021. Agora 5 e meia da tarde. 5 horas, não sei. Agora veio o John Boy. Eu vou desistir. Não tem condição. Não tem condição. Você pensa que ele veio. Olha lá. Agora vai ter MMA. Já desfizeram tudo. Minha coberta. Agora vai sair briga. Vai. Um que é o lençol. Pronto. Acabou. Chega.